O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o coronel Marcos Vieira da Cunha, visitou nesta segunda-feira a sede do 14º Comando Regional da Polícia Militar em Novo Mutum. A recepção do comandante foi feita pelos integrantes da Força Tática. Em seguida, o coronel Cunha visitou as instalações do Comando Regional. Logo após, reuniu com todos os oficiais e praças no auditório do Comando Regional, onde aconteceram homenagens e o pronunciamento. Acompanhou o comandante da PM de Mato Grosso nesta visita, o subchefe de Estado Maior, coronel Henrique Correia, e o comandante adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, o coronel Josenildo José de Assis. A Polícia Militar é uma só no Estado todo. Então a gente tem feito essas visitas para orientar os comandos regionais numa padronização de procedimentos, tanto na parte operacional como na parte administrativa. Então fazem parte da comitiva oficiais que compõem a Corregedoria da PM, a diretoria de pessoal da PM, para que a gente fale uma única linguagem. A linguagem que o policial falar aqui em Nova Motum, ele vai falar em Barra do Garça, ele vai falar em Água Boa e vai falar em Cuiabá e Varzé Grande. Então a orientação técnica é exatamente isso, tentar trazer aos nossos policiais um padrão único da Polícia Militar. E esse padrão qual é? É o padrão de bem atender a sociedade, é um padrão de fazer um serviço de qualidade, para que o cidadão se sinta seguro e se sinta bem atendido pela polícia. Essa visita é muito importante, porque ela faz parte de um feedback que temos que dar aos nossos policiais, diga-se de passagem, a RISP de Nova Motum, que compreende o comando regional e os outros regionais que compõem a segurança pública, como a Polícia Judiciária Civil, o Bombeiro Militar, o DETRAN e a Politec, realmente estão de parabéns. Podemos afirmar com toda convicção que é uma tropa que trabalha integrada dentro da filosofia de integração emanada pela Secretaria de Segurança Pública. Coronel Cunha destacou o objetivo da sua visita ao 14º Comando Regional em Nova Motum, e afirmou se sentir à vontade em estar no município, onde comandou por quase quatro anos. Nós viemos falar sobre segurança pública, é uma reunião de trabalho, é uma reunião onde nós viemos também agradecer aos policiais militares, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos, com relação à integração, os resultados dados estatísticos e, principalmente, demonstrar à sociedade que o Comando Geral da PM também vem até a ponta, discutir segurança pública, estar mais junto com os nossos policiais militares e, principalmente, a toda a sociedade. Em especial, aqui em Nova Motum, onde eu trabalhei praticamente durante quase quatro anos, sendo o primeiro comando regional. Para mim, é uma honra estar presente aqui na função de Comandante-Geral. Coronel Cunha também apresentou os avanços obtidos pela PM de Mato Grosso, atribuindo os resultados aos esforços de todos os integrantes da instituição. Os avanços que nós tivemos na Polícia Militar foram simplesmente, em conjunto com todos os policiais, de maneira integrada, queria aqui agradecer ao nosso governador, senhor Pedro Taques, pelo investimento na segurança pública, pela questão também da Secretaria de Segurança Pública, com relação à padronização de nossas ações, em conjunto com as demais forças de segurança, e, principalmente, também pelo comprometimento dos policiais militares de todo o estado de Mato Grosso, onde fez com que nós chegássemos à redução ainda mais da questão da criminalidade dos crimes de roubo, de furto, sem desemprego para vários estados brasileiros. Na oportunidade, foi repassado a chave desta antiga viatura da PM, que foi revitalizada em Nova Motum, ao Comandante-Geral do Estado. Estamos resgatando a questão histórica, esse Fusca tem uma simbologia muito grande para a Polícia Militar do estado de Mato Grosso, onde ele estará, ele foi reformado aqui em Nova Motum, onde ele estará conosco participando em desfiles, onde ele estará compondo também o nosso museu, abelantando ainda mais. Muita gente, quando via esse Fusca aí, as pessoas se apaixonaram nele, e algumas pessoas, por iniciativa própria, falaram, não, nós vamos revitalizar esse veículo e devolvê-lo para o Museu da Polícia Militar. Gostaria de agradecer a todas essas pessoas, bem como os policiais militares que participaram desse projeto, porque realmente faz parte da história da Polícia Militar. Encerrando a programação da visita do Comandante-Geral da PM, a Orquestra Jovem de Nova Motum entoou o hino da Polícia Militar do estado de Mato Grosso. É uma imensa satisfação recebê-los. O Coronel Cunha, que foi o primeiro comandante regional aqui do CR14, como ele disse, ele mesmo, ele sente-se em casa. E a gente tem um comprometimento a mais com isso, de manter tudo aquilo que ele fez aqui, tudo que a equipe dele fez, nós temos que manter e tentar fazer o melhor, o melhor para sempre estar elevando o nome da instituição, da Polícia Militar, e sempre estar indo de encontro com os anseios da sociedade, fazendo com que os policiais também realizem seus sonhos, nas suas carreiras, as famílias dos policiais se sintam bem também, e integrar a sociedade com a Polícia Militar, as outras instituições, esse é o nosso objetivo.